Olá, seja bem-vindo. Vamos observar os resultados da VUCA Brás referente ao terceiro trimestre de 2023. Um pouco do histórico aqui da ação. Primeiramente, VUCA Brás, VUCA 3, começou o ano aqui valendo R$ 11,90 e agora, pregão de hoje em andamento, ela está valendo R$ 18,64, um ganho de R$ 6,74 ao longo do ano, correspondente a 56,6%. Observando um pouco mais além, um ano atrás, 1º de novembro, 1ª semana de novembro, pregão de novembro de 2022, ela estava valendo R$ 14,33. Corresponde a um ganho de R$ 4,31 ao longo dos últimos 12 meses, correspondente a 30,1%. Vamos ver o gráfico também. A gente vê bem nitidamente o crescimento que ela teve este ano aqui, saindo os R$ 11,00 aqui para R$ 18,00 hoje. Atingi uma máxima aqui, R$ 21,00, R$ 22,00 e R$ 22,00, excelente, no mês de setembro, R$ 13,00 e R$ 9,00. Desde então, correção aqui, base da situação macroeconômica, o mundo todo aí, no geral, risco de inflação ainda, aumento da taxa de juros no mercado americano, então o mundo ainda continua bem instável em relação às taxas de juros, apesar de ter caído aí no Brasil e mais expectativa de que era da Selic, porém, a situação no mundo ainda está um pouco diferente, principalmente no mercado americano, na economia americana. Indo um pouco mais além aqui, a gente vê, realmente está bem nas altas, este ano aqui, ela renovou as máximas aí. Antes da pandemia, ela estava valendo, aqui um pouquinho mais além, antes da pandemia, ela estava valendo R$ 9,00, R$ 10,00. Com a pandemia, ela caiu aqui para R$ 3,00 e vem crescendo desde então, excelente. Então, vamos aos números. Vamos comparar primeiro, base anual, depois base trimestral e os 9 meses, ok? 3T22, EBITDA, margem EBITDA societário, estava em R$ 19,9, pulou aqui para R$ 24,2, ganho de 4,3 pontos percentuais ou 21,5%. EBITDA recorrente, margem de 20,2 para 24,2, aumento de 4 pontos percentuais ou 19,7% na margem. Margem bruta, de 37,7 para 42,9, ganho de 5,1 pontos percentuais ou 13,6% e a margem líquida passou de 14,8 para 17,4, ganho de 2,7 pontos percentuais ou 18,3%. Receita líquida, 3T22, R$ 663,00, passou para R$ 731,00, ganho de 10%, lucro bruto, R$ 250,00 para 3,13, ganho de 25,3%. EBITDA societário, de R$ 132,00 para R$ 177,00, também ganho de 34%, excelente. EBITDA recorrente, R$ 134,00 para R$ 177,00, ganho de 32% e o lucro saltou aqui de 97, arredondando 98,000 para 127,5, ganho de 30% também. Base anual, resultados excelentes, margem, resultados, tudo sem perda aqui de margem. 2T23 agora, base trimestral, 2T23 para o 3T23. Margem aqui do EBITDA societário, passou de 23,4 para 24,2, um ganho de 0,8 pontos percentuais aqui, ou 3,4%. EBITDA recorrente, a margem passou de 23,3 para 24,2, ganho de 0,9 pontos percentuais ou 3,9%. Margem bruta, 41,4 para 42,9, ganho de 1,5 pontos percentuais, equivalente a 3,6% de aumento. E apenas uma margem aqui apresentou queda, margem líquida passou de 19,2 para 17,4, uma queda de 1,7 pontos percentuais ou 9,1% de queda. A única alerta aqui nos resultados, por enquanto nas margens, foi a redução aqui da margem líquida. É importante ficar de olho nisso. Agora, aqui em relação aos números, receita líquida passou de 723 mil, arredondante, 724 para 731, ganho de 1%. Lucro bruto, 299 mil, para 313, ganho de 4,6%. EBITDA societário, de 169 para 177, ganho de 4,5%. EBITDA recorrente, de 168 para 177, também ganho de 5%. E o lucro, teve uma queda aqui de 138 para 127, uma queda de 8,2%. Realmente, observando a queda da margem líquida, então são dois pontos aqui de atenção, de alerta. Um é a queda aqui da margem e a queda do lucro líquido consequentemente, ou a margem consequentemente aqui em relação à queda do lucro líquido. Vamos observar, então, nos nove meses, um cenário aqui, considerando nove meses, janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023, a gente observa aí que o lucro líquido cresceu, já que ele havia caído ali no trimestre, tanto a margem quanto o lucro líquido, a gente observa que houve o crescimento aqui. Margem EBITDA societária, 19,4, passou para 22,9, ganho de 3,5 pontos percentuais. EBITDA recorrente, a margem passou de 19 para 22,8, ganho de 3,8 pp. Margem bruta, 36,4 para 41,3, ganho de 5 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 14,2 para 17,3, ganho de 3,1 pontos percentuais, também excelente. Ganho de margem nos nove meses, receita líquida de 1,7 bi para 2 bi, ganho de 12,7%. Lucro bruto de 654 mil para 838, excelente também, ganho de 183 mil ponto oito, 28,1%. EBITDA societária, 349,2 para 463,5, ganho de 32%. EBITDA recorrente, 342 para 462, ganho também de 35,1%. E o lucro passou de 255,6 para 350 mil, ganho de 37%. Então, vamos ver se esses resultados aqui, comparando os nove meses, se eles, de certa forma, ofuscam o problema aqui, uma leve queda aqui, né, de lucro. Vamos ver, porque nos nove meses os resultados aqui estão realmente muito bons, né. Lucro por ação, 3T23, R$0,52. Nos últimos 12 meses está em R$2,30, muito bom o lucro, nos últimos 12 meses. Valor da ação, R$17,91, considerado aqui para os cálculos. Isso nos dá um PL de 7,8, PL bom, né, PL abaixo de 10, é um PL interessante para os meus critérios pessoais. PVP está em 2,22, valor patrimonial por ação, R$8,07, que quer dizer que a ação está aí, o valor da ação está duas vezes aí, duas vezes, né, 2,22 vezes o valor patrimonial por ação, né, que não indica um desconto em relação ao valor patrimonial, porém, né, com base nos resultados da empresa, isso sustenta, né, um PVP um pouco mais elevado aí, já que a empresa vem crescendo, né, observando novamente os gráficos, a empresa vem nessa crescente aí, né, então é só monitorar agora os resultados, o crescimento, levando em consideração que a ação já cresceu bastante esse dinheiro também, sempre importante levar em consideração, né, o crescimento aí do valor da ação no ano, nos últimos 12 meses, para fazermos nossas projeções, né. O número de ações permaneceu o mesmo, 2T23 para o 2T23, não houve mudança, valor de mercado 4,4 bi, dividendos últimos 12 meses 6,4%, o resultado financeiro líquido foi negativo, menos 2,8 mil, e a empresa vem acumulando aí lucros, né, também um sinal bastante positivo. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Avucabra. Se você gostar, por favor, deixe seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima. E até a próxima.